Você é a favor ou contra o aborto? Ah, sou contra, lógico. Mas mais contra do que eu, são as mulheres que fazem aborto. Elas são contra. Você imagina o seguinte, a gravidez provoca uma alteração hormonal imediata na mulher. Desde o instante que o óvulo chegou no útero, já o meio, o ambiente hormonal não é o mesmo mais. E a função biológica dessa mudança do ambiente hormonal, que é preparar a mulher para aguentar a gravidez. Gravidez, eu imagino que não seja fácil. Imagina, cresce uma coisa na sua barriga, que empurra o coração para cima, desloca o pulmão, você retém líquido, enfim, uma série de alterações. Não é fácil. Por que a mulher aguenta? Aguenta as dores do parto depois. Homens não aguentariam isso de jeito nenhum. Elas aguentam porque o cérebro está inundado de hormônios e isso as prepara para aquele momento do estresse, do trabalho de parto. Agora, a mulher grávida interromper a gravidez é porque ela tem um motivo muito forte para isso. E esse motivo muito forte vai fazer com que ela interrompa a gravidez mesmo, em qualquer circunstância. Então, se você diz, eu sou contra o aborto, tudo bem, mas por questões religiosas, por quê? Você diz, não, porque a vida começa quando acontece a fecundação. Tudo bem. Você, como católico, como evangélico, pode pensar assim. Há outros que não pensam assim. Por exemplo, os judeus. Para os judeus, a vida começa quando a criança nasce. Ah, estão errados, já tinha a vida dentro do outro. Eles não consideram. Eles acham que a vida começa quando a criança nasce. Percebe a diferença? Então, você não pode, o que eu sou contra é você impor aos outros critérios seus como se fossem a verdade absoluta. Verdade absoluta não existe. É impor aos outros princípios seus que você considera emanados da vontade divina. Onde está escrito isso? Você tem pessoas que interpretam a vontade divina e que fazem questão, então, de impor essa verdade que eles consideram verdade, para a sociedade inteira, está errado. Está errado, sabe por quê? Porque essas meninas vão fazer abortos em condições inseguras e vão morrer. E quais são as que vão morrer? As que vão morrer são basicamente as pobres e as negras pobres que vão fazer abortos em condições inseguras. Porque a menina de classe média faz com médicos em condições não ideais, mas pelo menos razoáveis. O aborto no Brasil, na verdade, é livre desde que você tenha dinheiro para pagar por ele. Então nós vivemos uma situação falsa. Eu acho que nós temos que agir onde? Impedindo a gravidez, tentando evitar a gravidez, oferecendo métodos anticoncepcionais, agindo com as meninas, assim que começa a vida sexual, orientando os meninos, que eles são responsáveis também, que a responsabilidade de uma gravidez indesejada não é da mulher só, é dele também. Você tem que fazer um processo educativo aí e dar acesso, porque não adianta nada educar se depois a menina não tem acesso ao contraceptivo ou o menino não tem acesso ao preservativo. Agora há uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição parada hoje no Congresso, que quer proibir o aborto até nas circunstâncias mais difíceis, como, por exemplo, o feto anencefalo, quando há risco para a gravidez da mulher, é um estupro. Como é que o senhor vê isso? Ô Luiz, olha, o Congresso Nacional é formado basicamente por homens, não é? Gravidez é um processo feminino. Puramente feminino. O nosso papel como homens é irrelevante. Irrelevante. Você faz um sexo, ao acaso, com uma mulher qualquer. Essa mulher vai ter um filho. Você vai dizer que esse filho é seu, na verdade? É biologicamente, é seu, porque tem metade dos seus genes. Você nunca mais viu essa pessoa, nunca mais nem ela te viu, nem ela sabe quem você era, nem nada. Agora ela tocou essa gravidez até o fim. Igualzinho, levou a gravidez igualzinho que a outra, que é casada, no civil, no religioso, tudo certinho. A gravidez é um processo feminino, o homem não tem nada a ver com isso. Ele colabora com uma célula. Uma célula. A mulher pega essa célula dele e constrói uma criança em nove meses, que nasce com boca, nariz, dois olhos. Por isso que eu digo que é um processo puramente feminino. Você vai ser pai dessa criança? Vai. Depois que a criança nascer. Aí você pode ser um pai maravilhoso. Então ficam esses homens, que não têm ideia do que é esse processo, impondo regras. É uma forma de subjugar as mulheres. Sabe, você tem um feto anencefalo, um nasce em sistema nervoso central. Pô, o que caracteriza a vida humana? Você tem 30 e poucos anos, sofre um acidente de moto numa rua brasileira qualquer. Chega no hospital, vai para o T.I., eles fazem um ultrassom, não chega sangue no cérebro. É morte cerebral. Morte cerebral, você liga para a central de transplantes, você é jovem, saudável, vão lá, eles tiram o seu coração, tiram o rim, tiram o pulmão, tiram ossos, tiram pele. Mas você não estava morto. O seu coração estava batendo. Qual é o critério que nós usamos para poder fazer essa doação involuntária de órgãos? Porque você não está ali para decidir mais nada. O critério é uma hierarquia entre os tecidos. Nós consideramos que a condição humana está ligada ao funcionamento do sistema nervoso central. A hora que o meu sistema nervoso central para de funcionar completamente, eu não sou mais um ser humano. Aí pode tirar meu coração. Agora, você tem um feto anencefalo, ele nasce em cérebro, ele não tem nenhuma condição de sobrevivência. E aí você diz que ele é um, que é uma vida, que essa vida tem que ser respeitada, então vamos parar de fazer transplante. Vamos acabar com essa falsidade. Se eu tiro o cérebro de quem, se eu tiro o coração de quem, o cérebro não funciona, não vem com essa conversa com anencefalo, pelo amor de Deus, não é? Eu vi um vídeo do senhor que viralizou recentemente sobre os LGBT. E existe um preconceito muito forte no Brasil ainda contra essa minoria. Como é que você vê isso? Esse vídeo é aquele que eu falo, se você... Como é que é, deixa eu ver se eu lembro? Que diferença faz para você se o seu vizinho dorme com outro homem, divide a cama com outro homem? Ou se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Isso faz diferença para você, porque eu não sou psiquiatra, porque eu penso assim mesmo. O que você tem a ver com a vida dos outros? Duas pessoas se amam, são do mesmo sexo. Qual é o problema? O que isso me atinge? Eu gosto de mulher, eu sou casado com uma mulher, tudo bem. O outro é casado com um homem, a outra são duas mulheres casadas entre elas. E você vai discutir esse comportamento como se isso fosse uma aberração da natureza. A homossexualidade existe em todos os mamíferos, todos os mamíferos. Então é uma condição biológica. Você não chega numa fase da vida e fala, bom, agora eu preciso decidir se eu vou ser gay ou se eu vou ser heterossexual. Você teve um momento desse tipo de reflexão? A sexualidade é, ela se impõe daquele jeito. e você tem mulheres e homens que gostam do mesmo sexo. E entre essas duas, esses dois extremos, você tem uma gama enorme de comportamentos sexuais. O que nós não podemos é querer impor a nossa condição para os outros, porque eles não são iguais, eles são diferentes. Só para finalizar a nossa entrevista, Dr. Drauzio, eu queria lhe fazer algumas perguntas pessoais. Qual é a sua maior frustração como médico? Existe alguma? Existem muitas, muitas frustrações. Bom, primeiro com os erros que eu cometi no decorrer da profissão. Todos nós erramos, você erra, todos que não estão nos ouvindo erram também. Mas o erro em medicina pega de um jeito muito diferente. Eu, felizmente, não cometi erros graves que colocassem a vida dos outros em risco. Mas, às vezes, tomei decisões que talvez não fossem as mais acertadas naquele momento. Nós médicos temos dificuldade de falar sobre essas coisas, mas isso me dá um pouco de frustração. E o que o médico mais detesta ouvir de um paciente? Ah, não tinha pensado nisso. Acho que é o Deus, graças a Deus. Fiquei bom, graças a Deus. Você fica com vontade e fala, pô, graças a Deus. Eu não ajudei em nada.